Convido hoje vocês para conversar sobre um tema importante que provoca controvérsias intensas entre economistas, a questão da independência ou autonomia do Banco Central. É um tema crucial que está prestes a tomar um certo rumo no Congresso Brasileiro, um ponto de decisão está chegando no início do ano que vem. Um projeto de lei complementar tratando o assunto da autonomia ou independência do Banco Central foi aprovado na Câmara dos Deputados, desculpe, no Senado e seguiu para a Câmara dos Deputados. A previsão no momento é que uma votação definitiva, decisiva, seja feita no plenário da Câmara, ainda no início de 2021, se tudo correr de acordo com os planos. Portanto, é mais uma, meu entender, vou tentar explicar, é mais uma boiada que tenta passar batida e nós não podemos deixar isso acontecer. Por quê? Porque, contrariamente ao que às vezes se diz ou se insinua, é um tema cheio de problemas. Uma coisa que parece simpática, a acaba sendo problemática para a condução do interesse público na política econômica. E vou explicar por quê. Como é que é a doutrina que embasa esse projeto de lei? É uma doutrina conhecida porque recebe ampla publicidade nos meios de comunicação tradicionais. É a ideia de que é importante blindar o Banco Central contra influências nefastas do governo. Dentro do Banco Central, tranquilidade para exercer o seu mandato de controle da inflação e outras funções sem interferência da política. Como é que se faz isso? Dando mandatos fixos, relativamente longos, não coincidentes com o do Presidente da República, para o presidente do Banco Central e demais diretores. É o que pretende fazer o projeto. O projeto quer dar para o presidente e diretores do BC, mandatos de quatro anos alternados entre si. Então, isso daria, supostamente, a essa tecnocracia não eleita, a capacidade de gerir com tranquilidade, de acordo com doutrinas supostamente neutras e tecnicamente sólidas, a política monetária e outras funções do Banco Central. Onde estão as falhas dessa proposta? Primeiro, ela superestima a neutralidade da política monetária. Na verdade, existem muitas controvérsias e não há como dirimi-las com afirmações analíticas ou empíricas inequívocas. Há muita dúvida, muita controvérsia entre economistas sobre como conduzir a política monetária. Se você deixa, entretanto, uma tecnocracia não eleita conduzi-la, você corre o risco de ter distorções. A conduta do Banco Central, de acordo não com os interesses do setor público ou do poder público, mas com os interesses de segmentos que possam capturar o Banco Central e eu já volto a tratar disso. Então, é muito importante entender o que vai acontecer na prática, caso esse projeto seja realmente aprovado. O que vai acontecer na prática é que, se ele for aprovado, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ajudado, presume-se, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, escolhe uma equipe para o Banco Central, para o comando do Banco Central, com quatro anos de mandato. O próximo presidente eleito em 2022 assume, nos primeiros dois anos, tendo que conviver com o Banco Central autônomo e com o presidente indicado pela dupla Bolsonaro-Guedes. Ora, se o próximo governo tiver uma orientação profundamente diferente da orientação atual, do governo atual, como eu espero, pelo menos, cria-se no seio da política econômica um conflito. Você tem o Banco Central remando para um lado, o resto da equipe econômica remando para o outro e não há coordenação, a conciliação, o comando único que permite dar à política econômica uma chance de sucesso. Daí que não é importante não se precipitar, não se precipitar. A teoria tradicional, além de falha em si mesma, omite certas coisas. Por exemplo, omite que o Banco Central brasileiro já é substancialmente autônomo há pelo menos 25 anos. Autônomo na prática, ainda que não tenha mandato fixo para seu comando. Omite, mais importante, que existe uma dependência do Banco Central, sim, excessiva e perigosa, mas não em relação ao governo eleito, e sim em relação à turma da bufunfa, aos interesses financeiros oligopólicos que, na prática, comandam o Banco Central. Como fazem isso? Através da chamada porta giratória, um jogo de cartas marcadas em que executivos passam do mercado para o comando do Banco Central, de volta para o mercado e vice-versa, às vezes, estabelecendo um comando, uma espécie de promiscuidade entre a autoridade monetária, entre o regulador, que é o Banco Central, e os regulados, que são as instituições financeiras. O problema não é só brasileiro, existe em outros países, e é muito importante não permitir que um projeto de lei como esse, que trata exclusivamente da suposta dependência excessiva do Banco Central em relação ao poder público, seja aprovado sem uma discussão adequada. Na primeira etapa, no Senado, que eu saiba, não houve nenhuma audiência pública com especialistas externos para discutir o projeto. Nem sei se o Banco Central, o governo, foi chamado a apresentar suas ideias. Então, seria importante que agora, que ele vai para a Câmara dos Deputados, onde ele terá a palavra final, que terá a palavra final, que os deputados convoquem especialistas externos de diferentes correntes para que os deputados, antes de votarem, tenham uma noção do tamanho, da dimensão estratégica da questão que está para a decisão deles neste momento.